Já parou para pensar que existem vários fatores que podem estar alterando a sua adicção? O vídeo de hoje vai ser sobre isso. Fique ligado! Oi, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre fatores que podem estar atrapalhando a sua adicção. Eu resolvi separar esse vídeo em duas partes, porque tem bastante coisa para falar. Para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciane Sagretti. Eu sou fonodióloga, especialista em voz e oratória. E eu posto semanalmente vídeos sobre comunicação. Bom, pessoal, eu já postei vários vídeos sobre adicção aqui no canal. Quem é antigo aqui já sabe bem que esse não é o meu primeiro vídeo sobre o assunto. Mas eu vejo que é um assunto que interessa bastante vocês. Então, eu estou sempre trazendo conteúdo sobre adicção. Então, vamos lá. Primeiro, gente, vou separar aqui os três primeiros fatores que vão ficar nesse vídeo. Eu vou separar em duas partes. E os outros três fatores vão ficar no segundo vídeo, na parte 2. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre língua presa. Já fiz vídeo também falando sobre língua presa aqui no canal. Mas a língua presa é uma grande questão, um grande fator que pode estar atrapalhando a sua adicção. Então, o que acontece? Como eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou passar rapidamente sobre esse assunto. Mas nós temos uma pele aqui embaixo da nossa língua, né? Se vocês forem ver, lá, lé, tá vendo? Que eu consigo alcançar a minha língua no céu da boca. Algumas pessoas não conseguem, ó, alcançar, esticar a língua no céu da boca. Porque essa pele, esse frênulo lingual, né? Que a gente tem embaixo da língua, ele pode variar de pessoa para pessoa. Então, muitas vezes ele pode estar encurtado, ele pode estar mais grosso. Então, é preciso avaliar isso para ver se vocês, de fato, têm uma língua presa ou não. Porque muitas vezes não é esse o caso. Mas é interessante, sim, fazer uma avaliação junto com o dentista. A especialidade que avalia isso com mais frequência é o buco maxilo. Então, é interessante vocês irem numa avaliação para verem como é que está o frênulo lingual de vocês. Óbvio que o fonodiólogo também pode avaliar, mas quem realiza o procedimento, caso seja necessário fazer algo a respeito, é o dentista. Então, fiquem atentos a isso. Isso sim, a língua presa, né? Como é popularmente chamado, pode estar alterando muito a sua dicção. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar linkado aqui o vídeo só sobre língua presa para você se informar mais aí sobre o assunto. O segundo fator que pode estar atrapalhando a sua dicção são alterações respiratórias. Você pode pensar, nossa, mas o que isso tem a ver? O que é a minha respiração? O que é a minha alergia? Minha rinite? Minha sinusite? Minhas ites, né? O que é que isso aí pode estar atrapalhando na minha fala? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que tem tudo a ver, gente. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Eu sempre pergunto isso para os meus pacientes. E eu vejo que alergias respiratórias são muito constantes, principalmente nessa época do ano. Existem pessoas com rinites crônicas que acordam espirrando, que dormem de boca aberta, que estão sempre com o nariz obstruído. E isso é muito importante, é muito importante que vocês sejam avaliados por um médico. Porque essas alterações afetam, indiretamente, mas afetam a sua fala e podem estar atrapalhando a sua dicção. Por quê? Pensa comigo, né? Vamos fazer aí o efeito dominó. Quando você está sempre de boca aberta, você está sempre respirando pela boca, porque você está entupido 90% do seu dia, você dorme de boca aberta, o que é que isso pode acontecer? O que vai afetar aí para você? Se você dorme de boca aberta, a sua língua faz o quê? Ela fica no assoário da boca. Ela fica assim, né? Ó. Estou de boca aberta, minha língua cai, né? E a nossa língua precisa estar posicionada sempre no céu da boca. Ela tem que ficar, ó, em repouso. Faz esse teste aí, viu? Já falei isso em outros vídeos também, mas faz esse teste. Quando você está em repouso, respirando pelo nariz, em silêncio, aonde está a sua língua? Ela está posicionada no céu da boca ou ela está no assoário da boca? Ou ela está lá embaixo? Porque a pontinha da língua, ela precisa estar descansando no céu da boca. E aí, se você tem uma alteração respiratória, você não vai ficar assim. Ninguém fica respirando de boca aberta assim. Então, automaticamente, né, pela gravidade, a sua língua vai cair. Então, o que isso afeta a sua adicção? A língua é composta por vários músculos. E se você deixa a língua posicionada da forma errada, ela perde tônus, ela perde força e ela vai ficando fraca, vai ficando flácida. Uma língua hipotônica, certo? Então, assim, é igual os outros músculos do corpo mesmo, né? Estou dando uma generalizada assim, mas para você entender melhor. Então, você tem que manter o tônus da língua em dia. Basicamente, é isso. E uma forma de você manter esse tônus em dia é posicionando a língua em repouso no céu da boca. Se você está sempre entupido, isso se torna inviável, porque você está sempre de boca aberta. Então, está aí por que uma alergia respiratória, uma gripe... Eu digo algo recorrente, tá, gente? Algo crônico mesmo. Não é qualquer resfriado, qualquer gripe que vai te deixar assim. Mas se isso é crônico para você, pode sim atrapalhar, porque vai indiretamente afetar a musculatura da sua língua, que vai ficar mais flácida, vai ficar fraca, vai atrapalhar a produção dos fonemas e vai deixar a sua dicção ruim. Um outro fator que pode atrapalhar também ainda relacionado à respiração é que você acaba ficando mais ofegante para falar, né? A sua coordenação fonorespiratória não fica ideal. Você não coordena bem a fala com a respiração. Então, isso também... Eu tenho, inclusive, pacientes que têm esse problema, que você vê que a pessoa... Ela está o tempo todo... Não, mas então, aí... Eu falei que tal coisa e tal, não sei o que... Pronto, a pessoa está respirando toda errada. Ela está com a respiração aqui torácica, toda hora fungando. Então, isso gera uma certa angústia mesmo, quem está te ouvindo. E, principalmente, atrapalha você, né? Te incomoda. Então, faz com que você... Se você não respira bem, você não fala bem. Então, gente, se você tem alergia respiratória, procure um alergista ou procure um médico otorrino. Seja avaliado. Porque não adianta, gente. Quanto pior for essa alergia, mais isso vai afetar a sua fala. Terceiro e último item que eu trouxe aqui nesse vídeo é alteração na ATM. O que é a ATM? Quem tem problema sabe. Quem não tem, geralmente, não sabe. A ATM, gente, é a articulação temporomandibular. É essa articulação, ó. Coloca a sua mãozinha aqui, ó. O seu dedo. Sabe? Pensa naquela caveirinha que a boquinha abre e fecha, sabe? Então, a gente tem essa articulação aqui, né? Esse nosso osso, a nossa mandíbula, ela está presa aqui, certo? Então, a gente tem, ó, um balancinho aqui, uma articulação. Quando você mastiga, quando você come, né? Quando você fala. Isso aqui está em constante movimento. Algumas pessoas têm alteração nessa região. Tem a famosa DTM, que é a disfunção temporomandibular. Algumas pessoas sentem dor aqui, sentem que estala muito, que incomoda. Algumas pessoas até têm isso aqui deslocado. Deslocam mesmo isso aqui. E o que que acontece? A pessoa acaba não conseguindo abrir muito a boca, porque ela sente desconforto. Ela tem toda essa musculatura enrijecida, tensa. Justamente por isso. Porque você acaba tendo esse desconforto e aí você não abre muito a sua boca. Você, né? Acaba tendo uma limitação ali na tua articulação por conta desse problema mesmo. E isso afeta, obviamente, a sua adicção. Você fica com a adicção travada. Você não articula adequadamente. Isso também é preciso ser visto. Vocês precisam ser avaliados. Porque é uma alteração que incomoda, que é chato, mas tem tratamento. E é importante vocês verificarem isso. Até mesmo para fazer exercícios de adicção. Porque a gente trabalha bastante abertura de boca, musculatura da face. Então, se você tem um problema na ATM, né? Se você tem esse tipo de problema, você precisa tratar esse problema para poder, em seguida, trabalhar junto ao fonoaudiólogo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei, então, quais foram os três itens. Vamos recapitular. Falei sobre língua presa, alterações respiratórias, né? Alergias respiratórias. E, por último, sobre alterações na articulação temporomandibular. São três itens que atrapalham. Podem atrapalhar bastante a sua adicção. Nós vamos ter, então, a parte 2 desse vídeo, que eu vou falar sobre outros três itens, tá? Para que o vídeo não fique ainda maior do que já está. Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para mim, se inscreva no meu canal. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.